E aí galera, beleza? Eu sou o Dimas e estou iniciando mais um vídeo para o canal, beleza? Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, beleza galera? E hoje galera, como vocês viram na fazenda, vamos estar irrigando o arroz. Eu já vou lá mostrar os peixes, os peixes né? Eles estão por aí galera, oxigênio direto, bem tapizira galera. E galera, estamos aqui ó, nosso arroz está bonito, pode ver que está enchendo de água já ó, bem bonitão nosso arroz ó, cresceu muito galera. Nem sei qual que pé de arroz que era, mas aí galera, está muito grande ó, e viçoso galera. Vou irrigar ele, passar um veneno depois para o mato ó, para vir nos matinhos ó. Aqui ó galera, novo terreno tem que mexer aí galera. Aqui também tem que mexer. Galera, o vídeo da manhã vai sair. Estou agradecendo se sujar, porque está tudo falhado galera. Como vocês podem ver, está tudo falhado. Gradei duas passadas aqui, gradei a aradora né. A balda, o nosso feijão está bonitão galera. Eu replantei essa carreira que não nasceu né. O resto está bonitão aí galera. Depois eu vou mostrar mais detalhadamente. Mas então galera, vamos estar descendo lá. Pegar a caminhonete e descer lá no arroz, né. Para coisar o esgoto. Vamos lá então. É, esgotou a irrigação. Tomou lá. Ó galera, nos caminhonetes do vídeo de sexta-feira. Ficou bonitona o banho que ela tomou lá. Brilhando. Oi galera. Antes de tudo mostrar, o sol rebrotou né. Brotou né galera. Eu já fiz o selagem, está lá no selagem. Ele rebrotou galera. Vou ver se o Luciano vai querer que eu vá fazer selagem. Ele tinha comentado que era para mim fazer selagem para ele lá. Vou ver, qualquer hora. Eu vou lá fazer selagem para ele galera. Com a nova forrageira da New Holland. Aí galera. Tem água já. A nascente lá em cima deve estar louco de boa. Está saindo bem cheinho o cano galera. Vou esperar encher mais um pouco o tanque ali. E já vou soltar a água daí, beleza. Senão vai demorar muito né galera. E já vou fazer selagem. E agora? Amém. 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 Deve ser o camarada vindo gradeado imitei a gradearadura no sol. Amém. 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 Chegamos aí. Amém galera. A maior Dragão veio engatar a grade aí. Amém. Antenando a precisão do bichão, só iaerme balança. Vamos meter a grada no soja, né, galera? Nasceu muito fraco, né? É isso aí. Mas é isso aí, galera. Deixa pra outro vídeo. Nós gradiando soja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo irrigando arroz. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui!